Mais uma edição da X-Trailer. Aqui é um projeto 1,80x3, completamente no ACM. Aqui a gente tem refletores na porta aqui de atendimento. Aqui é a caixa de rondas. É o Camaro Amarelo, tá, gente? Esse aqui é Rafael, o cara show. Caruaru! Esse trailer aqui vai fazer sucesso em Caruaru. Eu quero agora pedir o depoimento dele e perguntar a ele o que foi que ele achou do projeto dele, né? Achei fantástico, né? Esse janelão aqui, ó. Ele tem 1,90. Esse janelão aqui eu fico imaginando que vai ter quase 2 metros, mais de 2 metros. Então, ficou show espetacular. Tá aprovado aí, pessoal da X-Trailer. Muito obrigado. Graças a Deus, é show, gente. X-Trailer pra vocês. Mais uma.